E aí pessoal, Castelo aqui com mais um Polícia 24 Horas aí do Arma 3 no Mod Life Então já fuzila esse like no começo do vídeo Se não for inscrito aí, detona aí, se inscreva-se E vamos partir, porque hoje tem ação Esse cara fica vindo pra frente da viatura, cara, tá louco Pois é Cuidado, ele tá quase pousando, hein Deixa ele, deixa ele Vou chegar nele, vou chegar nele Calma, não, deixa ele pousar Pessoal, manda contra o terreno Não, dá não, dá não, deixa ele pousar, ele tá pousando uma área ilegal Ele não vai pousar, não vai pousar Eu acho que ele vai pousar, porque ele não vai perder o helicóptero dele pro servidor Mandou contra o terreno? Ah, ele vai pousar na garagem, vai pousar, hein Já vai reiniciar, hein Deixa o cara, guarda um pouco Malu Rebelde não tem vez não, velho Tem pena de rebelde não Sim, é anti-jogo, mas tem a garagem aérea ali no... Deixa o cara guardar de volta, velho Já vai reiniciar Desabilitou Vai dar uma rebelde Independente de rebelde, o cara é um jogador, né, velho Vai dar uma rebelde O cara tá em cima da casa Eu tô ligado, velho Ele quebrou Tá pulando nas casas tudo lá Caiu, vai morrer Toda a gente tem posição pra... pra... pra prender essa viatura? Bora eu prender Guardar a VTR aqui na garagem Peguei Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Cada um faz um trabalho Já pode mandar ele dropar todos os xd no chão, tudo, 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 só isso que eu quero e aprende Tá desafio e vem Vem rápido, vem rápido pro HQ Vem pro HQ Pergunta lá x loiro mano, ô x loiro, fala pra ele que eu tava te ajudando, velho Ele tá me ajudando mesmo, mano, segue mesmo, ele tá me ajudando Tô ajudando ele, velho, não me aprende, velho Segue o mesmo Tô ajudando ele, porra Eu só vim aqui pra dar uma grana pra ele Distância aí, louro, distância aí, louro Distância da abordagem, louro, vai, 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 distância Oi, Henry Oi, Henry Ô, castela, porra, castela, não faz isso comigo, castela Distância aí, louro Bora, gente, bora, 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 gente, bora, gente Distância, cara, distância Ô, castela, pro, castela Ô, castela, ô, castela Cara, não faz isso, castela, tô ajudando ele, castela Lembra daquele momento, castela A gente matou o copo junto, filha da mãe Não, castela Ele tá chorando aqui, mano Não, castela, não, castela Ô, castela, tava ajudando o cara, castela Traz ele aqui, para o carro e tira ele Para o carro, para, para o carro em qualquer lugar E faz a apreensão dos itens e solta esse cara Eu vou fazer a apreensão, eu vou fazer a apreensão Senhores, eu tô um cara da lei, senhores Eu tô um cara da lei, eu tava ajudando o senhor ali que é novo no servidor Se ele não dropar, os eles podem denunciar Pra administração Ah, vocês tão um filho Mano, eu não vou ter piedade de você Mano, Zéfe tá sendo procurado, gente Trope seu colete Trope seu colete Sim, mas não tem o que fazer não, castela, vai reiniciar agora Mas morro aí não, aí não prende mais não, filho Aê Dá uma multa a ele Dá uma multa a ele por itens ilegais Se ele cooperou, não pode dar multa não Por que cooperou? Ele tava fugindo Não, ele tentou fugir com ele Vou fazer a verificação e reconhecimento do motorista Devagar Vou atravessar na pista e vou dar sirene Vou dar sirene, hein Me deixa no chão e dá sirene Já tá imobilizado Já tá imobilizado Tem uma comunicação curta aqui Seu mais rápido Seu mais rápido pra mim Pra você Pra facilitar o nosso zoado Seu tá todo errado aí Logo do início, né Portando armamento rebelde Portando... Olha aí pessoal Mais uma abordagem aqui Muito perigoso No meio da pista Um rebelde Procura de... É... Perigosíssimo A gente pode... Pode ser... Retalhado aí Pelos amigos dele Pode ser que venha apoio Isso Vou... Guardar a viatura aqui, hein Esconde a viatura Protege o veículo dele que ficou aberto E protege também a minha marcação Deixa ninguém se aproximar Se pode meter bala Qualquer aproximação Se um veículo passar direto Não precisa fazer nada não Agora se alguém vier caminhando aqui armado Pode meter tiro Puxa o QRA dele fazendo favor Qual que é o QRA? E.A. Ferraz Vicente E.A. Ferraz Vicente E.A. Ferraz Vicente É... Tem duas... Dois homicídios, senhor Tem um roubo E oito arrombamentos Perigosíssimo esse homem aí, hein Tem uma dele Tem uma dele Deus dominei Tem uma delícia Queüşeja Ele tentou correr? Não. Vamos, Cassel. Traz o VTR aqui, nós vamos encaminhar ele até a masmorra. Positivo. Posso apreender o caminhão dele? Meu veículo ficou aberto, ele está trancado. Pode fazer, abenço. Positivo. Para lá perto. Você vai apreender ele. Me deixa lá do lado do caminhão, Castela. Seu veículo vai ser apreendido. Seu veículo vai ser apreendido. Seu veículo vai ser apreendido. Castela. O que é isso? Estou rodeando aí. Estou rodeando aí, buscando informações aí. Estou parado aí não. Estou debatindo esse cara de gangue. Estou debatindo. Estou aberto. Are you in the base? Estou agressando. Estou arrumando. Estou apreendido. Estou aberto. reforço mas não vão ter o contingente necessário tem quanto por cento aí vamos 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 a gente vai levar ele para mais bom rapidinho embora é muito longe vai meu deus do céu não cobertura e deixou o seu vai vai segue segue vai manda ele seguir é quebrou em Vamos tentar prender os veículos, a gente já vai retartar com o sol Positivo, o soldado Marcos já está na viatura O Marcos foi alvejado aí do lado Vou ver se eu pego ele, eu não posso abrir o mapa agora Por que, você está em live? Não, é que se eu abrir eu vou perder a posição dele, entendeu? Tenta olhar pelo grid, Kacete, bem no seu canto direito aí mostra Está perto de você aí porque eu estou do lado do cara Eu peguei o morro aqui, que eu acho que está aqui do meu lado Olha, tem a ver terra em cima também, Kacete É a minha, é a minha Aqui nas minhas costas? É a minha viatura que está aqui perto de mim Estou vendo o cara, estou vendo o cara Vai tomar Tá Está do seu lado aí, cara? Pelo som do... Foi do meu lado Da pista, entendeu? Pegou, Castela? Não Peguei Olha, tem essa boa Nossa, essa mira é muito ruim, velho Que vem na arma Foi lindo agora, menino Vamos lá Vamos lá Vou pegar o PQD deles Vou pegar o PQD deles Peguei É, Alva batida, hein? PQD Ponto Alva tem um QSL Vale a direção, por favor Fusão do caminhão Fusão do caminhão Minhas doze Tá pegando o caminhão Tá perto de mim Calma, calma, calma Calma, calma Caminhão em spot, com certeza Marcada a posição A aí Meliante girando contra o... Soldado ali Aparentemente o mesmo aí se encontrou dentro da casa atirando no Recruta Combat Onde foi? Ponto Alfa? Pô, no Céu Que positivo Tem dois helicópteros tá? Cautela 2 Forte grande Pode abater Não Mas minha arma não tem condições de abater monhawk Não, não, quando a informação pode abater A QSL Quando os dois chegarem no chão, tá? É Cautela Calma, o senhor está muito avançado, hein? É Eles vão te ver Calma Campo de cocaína Calma, calma que eu vou bater Atira no vidro Boa Boa Tem Tem Onde? Está A gente vai precisar de apoio aqui, to sozinho, hein? O que tem aqui é que só está aqui na porta do quadro, entendeu? Fica deitado aí, não, não arcar, vai querer descrever a manutenção. Mas estamos na vantagem de pensar na nossa posição, entendeu? Abadido! Tá, tá, vai nos veículos, aprende os veículos, sai daí. Não, não dá pra prender ainda, eu quero ter certeza sim. Era só dois, era só dois. Matou quem me matou, era um cara que dá um e um helicóptero. E aperta a M que é indicador, tem mais ou menos de HP. Ações estão rogando a arma. Tá, então os outros devem estar chegando, cara. Mas se fosse você prender os helicópteros, não está brincando aí. Não, 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 não. Vai vamos! Vão para! Vão para! Tô prendendo o veículo, hein? Jota ainda tá lá na loja aérea ainda, pô. Senhor, ele já está próximo do esconderijo de gangue, já? Aí, para aqui. Cadê? Cadê? Tá dando na imediação, hein? Aí, é, vamo, 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 parquei. Eita, bugou, não tô saindo do carro, velho. Ah, é, agora. Pronto, botei tapete. Agora eu deixei o carro no meio da rua, mano, os caras vão ver, peraí. Ague, quer AP? Atualiza a informação aí, sargento. Tô tentou por cavalo. De novo, entrou em cavalo. Ele tá no centro de cavalo, pode confirmar qual veículo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Dois da máquina. Tem um off-road. Off-road de azul e branco aqui, ó. Furou o pneu? Boa! Tinha mais um ou só era esse aí? Tinha um na traseira e outro no motorista. Cabo, o senhor interceptou off-road? Positivo. Positivo. Positivo, senhor. QSL, PKS, vou voltar pro centro de cavalo a ver se eu acho se era dono ou era meliante que estava com os amantes. QSL, alguma equipe em cavalo, não sei. Não existe esse caminhão aí. É Luiz, né? Luiz. Beleza. Sargento, quer AP? Tira um na gente! Quer AP? Tira em mim, tira em mim. Os dois caminhões aqui são dos dois indivíduos aqui que estavam correndo na off-road. Tô vendo onde ele tá. Tô vendo onde ele tá. Tô recebido ativos aqui, aprendendo a caminhonete roubada, viu? QSL, águia é caminho. Unidade de cavalo pro Cabo Herbert, com brevidade. QSL. QSL. Castelo, se veio dentro dali de onde eu marquei? Sim, dali de cima, só que eu tô vendo um mais ou menos 400 metros à minha frente. Outro. 400 metros à sua frente. Isso. Vai cair, hein? Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu. FR. Boa, Castela. Ganado, não. Marca aí, Castela. Tô muito cansado, velho. Tá aqui na minha posição. Na sua posição? Sim, em cima desse morril aqui. Foi ele que atirou em você naquela hora. Vou pegar ele. Ah, tá. Mais um ponto, olha em cima dele. Ah, eu acho que eu tô vendo ali. Espera aí que eu vou pegar. Tô vendo, tô vendo. Marcados dois círculos, senhores. Já foi. Boa, Castela. Mais um. Ó, ele tá chamando a atenção pra mim. Águia chegando. Águia. Águia chegando no local, hein? Eu acho que é deles. S.L., Alves já tem mais um só aqui em cima que eu vi. Boa. Eu acho que é deles.